A gente está bastante ansioso por esse empreendimento. Acho que nessa nova fase da Maquilustra é o primeiro de alto padrão que a gente está lançando. E acreditamos muito na demanda. Jundiaí é uma cidade com potencial, com uma renda per capita muito alta. A gente acredita que vai ser um super sucesso. Tem uma super localização ali, que é a 9 de julho, a principal avenida de Jundiaí, do lado do Jundiaí Shopping. Os apartamentos têm 130 e 160 metros, são 3 suítes e 4 suítes, e com planta flexível. Então, dentro do apartamento não tem vigas e pilares. Vai dar bastante flexibilidade para o cliente adaptar para a família dele. Isso daí é um super diferencial. Tem tomada para carros elétricos, um para cada apartamento. Segurança, a gente contratou uma empresa que é especialista em fazer projetos de segurança. Mas, lazer completo, piscina climatizada, uma academia, sala de spinning, uma sala, um spa. Então, tudo para agregar valor, para deixar o ambiente mais bonito, mais gostoso e para famílias viverem felizes lá. Eu acho que o diferencial, além da localização, é que cada um vai ter seu jeito de morar. É uma planta livre que possibilita 20 unidades completamente diferentes uma da outra. Além do nosso projeto, que tem a maior compartimentação possível, de 3 e 4 suítes, temos ainda os personas, que são 3 outros profissionais que fizeram decorados, e cada um num estilo diferente, do loft a um apartamento mais convencional. Esse projeto é um presente para nós, para a Maquilúcer, para a cidade. É um projeto exclusivo, com poucas unidades. E a gente pensou em cada detalhe dele. Eu acho que a parte principal, que é o que mais chama a atenção de todos, é a localização. É estar na 9 de julho. E aí, depois, vem esse projeto, muito bem conceituado, as plantas. E hoje, o que a gente vê de diferente, quando eu converso com alguns clientes, ou até com as equipes de vendas, que eles estão muito limitados a trabalhar. Então, não consegue ter uma suíte diferenciada, ter uma sala, algo diferente. Então, tem apartamentos com uma metragem até maior, porém, eles são limitados. Então, é nisso que a gente focou bastante. É realmente cada um fazer da sua escolha. E aí, depois, vamos lá. E aí, depois, vamos lá.